E aí gente, tudo bem? Eu sou o Luiz e tamo aqui com League of Legends, Liga dos Lendários. Tô tentando dar uma variada no conteúdo, né, que só tá Resident Evil, mas enfim. Vamos ver aqui o que vira, se vai dar bom ou não nessa gameplay. Eu criei até uma conta, né, pro canal, tava upando ela. E tô nível 18, né, nem liberou ranqueada nem nada, mas enfim. Bora um aranzinho. Ai cara, por favor não julguem. Minhas capacidades. Muito obrigado. Ah mano, é que cês tão ligado, véi. LOL é foda. LOL é foda. Não, cês vão ver, cês vão ver. Bom, tá aí as runas. Vamos lá, né, vamos ver aqui. Nossa, Brand, hein. Hum, Brand é gostosinho, hein. Prefiro Brand do que Vel'Kos. Eu prefiro Brand do que Vel'Kos, gente, de verdade. Nossa, Brand é muito gostoso de jogar, véi. Mano, um ano depois, pra carregar essa porra dessa partida. Eu vou ir, né, fazer o quê? Ó, se preparem que vocês vão ver os crimes mais criminosos. Não me julguem, gente, por favor. Eu sou inocente, sou nível 18. Vem, vem, vem. Vem. Bom, vamos lá, né. Vamos ver quem vai ser o FB. Toma. Ah, tinha que ser. Tinha que ser. Bom, bora lá, gente. Tá, enfim. Tamo no sal, já. Fazer o FB, né. Fica um peido pra quem tá tudo caga. Bom. Flechou. Vamos lá, né. Valeceu. Tá, vamos queimar. Vamos ser o foguinho desse aranha, gente. Toma. Pra armar uma paradinha pra nós, né. Toma. Vou ficar esperto. Nossa, eu vou queimar muito ele. Se dá pra contar. Tá, bora. Ixi. Ixi. Aí vai vim. Ele vai vim. Ele vai vim. Nossa. Não veio. Que Deus não quis. Enfim. Só pra pegar, né, pô. Colheitinho. Colheitinho. Toma. Nossa, eu vim de bola de neve, mano. Agora que eu vi, tô trolando. Não veio. Não veio. Ai. Doeu, hein. Não veio, hein. Ah, farmamos nossa colheitinha. Meu Deus. E aí... Tá me de ult. Tá... Só pra ficar esperto. Nossa, chamou pro fight. E... Tá, enfim. Darion... Darion é brabo, mano. Toma. Toma. Vamos ficar esperto. Pegamos uma só, gente. Só pra dar aquela massageada. Nossa, tomei. Trolei, 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 trolei. Trolei. Fechou ainda, mano. Pra pegar aqui. Meu Deus. Somos a chama. Dessa partida. Mãe. Tão. Tô. Destruindo o que é, cara. Tão. 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 Vai voar, ele vai, ele vai Não fui? Mano, esse Mordekaiser Tá estranho, ele tá doente, velho Não é possível Bom, meu OBS Travou do nada, só crashou Só crashou, mas enfim Tamo aqui Não sei o que aconteceu nesse meio tempo Eu sei que o Darius tá voando Só disso que eu sei Bom, fizemos parte Agora tá tudo certo Acho que esse jogo não dá mais pra eles não, hein Toma Tomei Tomei Tentei, gente, tentei, pô Bom, vamos fazer uma traquinagem, gente Meu Deus Joguei esse Darius no Pico Nossa, foram todos combates Tá, ô caralho Bom Bom Ah, mano Trolli, trolli, trolli Trolli, trolli Bom, o cara é perda? Foda que nós não estamos pegando o kill mais Aí é triste Quero papar Quero papar Enfim, bora levar isso aqui Toma, só pra ficar esperto Morreu Morreu Chama Mano, o Brand é muito bom, velho Na moral, gente Não, o Céu Eu sei desse Morgue, mano Não é esse Morgue, mano Meu Deus Tá, calma Meu Deus Que isso, cara Ah, tomei, tomei, tomei Morreu, foi de base se morde Olha, eu nem entendo Vou pegar assistência Cuidado, você tá gigante, hein 14 Até flechou Ah, o game é nosso, gente Game é nosso, tem nem graça Tem nem graça Fora Os caras tão compartilhando Olha lá, quer ver, quer ver, quer ver Vai, 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 vai Ah, não vai Bora pro fight Caralho Ah, agora corre, né Meu Deus Ai, ai, enfim Pegou, pegou Nossa Executado Ah, vai queimar Ah, foi, 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 foi Foi, matamos, matamos Morri, mas matei Tá tudo certo Terminou no elas por elas Vamos ver que notinha nós tirou Bom, vamos votar no Darius Agora foi brabo Azinho, azinho, pô Azinho dá Azinho dá Mas é isso, gente Deixa o like se você gostou Se inscreve no canal, pô Pra não perder esse tipo de vídeo E comenta aí O que vocês acharam desse tipo de vídeo Se você curtiu Se, mano, minhas jogadas foram muito podres Deixa aí no comentário, mano Que eu prometo que eu vou responder todos, tá Um grande abraço, gente Beijos e até mais